A primeira sala vai dirigir temas sobre obesidade, obesidade pura em todas as áreas, de atenção, de tratamento. A segunda sala, ela vai falar sobre aquilo que a gente chama de diabetes, ou de diabetes dependente da obesidade. Então, o diabetes tipo 2 vai ser o principal tema da sala número 2. A sala número 3, ela vai privilegiar outras doenças associadas à obesidade. Um pouco aí de diabetes, de hipertensão e outras doenças. E a sala número 4 é uma sala dedicada à nutrição, atividade física e cirurgia variável e metabólica. Então, se vocês têm um benefício maior de um desses temas, vocês podem privilegiar uma dação.